Oi gente, aqui é a Nay Filens e hoje eu tô aqui no Espaço João Nascimento com a Jo e que é um salão aqui em Guimeira, que todo mundo sabe que é a minha cidade, eu vim pra cá e vim conversar um pouco com ela e ela me mostrou um produto que chama Hair Chalk, que é pra colorir cabelo sem precisar descolorir Como é que funciona? Aponte um pouquinho É, o Hair Chalk é uma novidade da L'Oreal, esse ano tá chegando no Brasil e pra você poder fazer cores diferentes do cabelo sem precisar de descoloração não há necessidade de descolorir para aparecer a cor você pode aplicar num cabelo negro e a cor aparece muito nítida, né? Tem algumas opções, são bem legais, elas são miscíveis, você pode misturar, você pode enfraquecê-la de um lindo na água criar, né? Realmente personalizar o teu visual, é bem interessante e a aplicação é brincadeira de criança Legal, e eles falam que saem numa lavagem, mas dura um pouco mais, né? Dura mais sim, caso você precisa tirar com mais rapidez aí tem umas dicas pra tirar mais rápido mas se você for lavando normalmente, ele vai durar de 4 a 5 lavadas Então pra quem quer ter cabelo colorido sem precisar descolorir e ter muito trabalho enquanto a mãe não deixa Aham, se quiser fazer um look assim, né? Tão lindo, tão colorido, você pode fazer sem grandes problemas Bom, aí a Jo deixou eu fazer uma amostra aqui, eu vou fazer no cabelo do Will Muito obrigada Imagina, é um prazer tê-la aqui, viu? É um prazer conhecê-la e tê-la aqui Muito obrigada E aí, sempre que possível, eu estarei aqui Com certeza, vai ser um prazer E ovozinho, viu? Uma delícia brincar de cabelo Obrigada Acompanhe Tchau 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 Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês um pouco de como que o cabelo do Will ficou depois da primeira lavagem O verde visivelmente não dava pra ver quase nada ficava mais na luz mesmo aparecendo E o vermelho já ficou um pouquinho mais Eu não sei como que ficaria na segunda lavagem, porque eu, como vocês sabem, eu só vejo Will de fim de semana e eu não sei como é que foi, porque aí eu fui embora no domingo e, né, eu não consegui ver depois. Mas a primeira lavagem foi assim, eu acredito que o verde vai se extinguir totalmente na próxima lavagem e o vermelho talvez fique um pouquinho na luz ainda. Vejam como é que ficou. A minha opinião sobre o produto. Eu acho que é um jeito fácil e prático de aplicar. Pra quem não tem opção de descolorir, pra quem os pais não deixam descolorir e tudo mais, é uma melhor, eu acho que é a melhor opção que tem desses produtos que tem pra colorir o cabelo dessa forma. Eu já usei no Will o spray uma vez, é, pra fazer, quando eu fiz cosplay de coringa nele, é, eu já usei o spray e já usei aqueles gels. Só que os dois não ficam com o aspecto natural. Esse da L'Oreal, a hora que você passa ele, ele fica duro. Você penteia ele, como eu mostrei no processo. Você penteia ele e ele ainda assim fica um pouquinho duro. É, não duro, mas ele fica com o aspecto ressecado, sabe, o cabelo. Depois que eu passei, é, eu borrifei água e passei o mousse no cabelo do Will, ficou como se fosse o cabelo normal. Ele não ficou duro e não ficou, ele não ficou com nenhum aspecto ruim. Isso eu já gostei bastante, ficou bem legal. E, e as cores ficaram bonitas no primeiro dia. Então, eu acho que pra quem não tem opção, é, que os pais não deixam fazer assim e quer ter o cabelo colorido pelo menos algum dia, dois dias. Droga de nariz! Eu acho que esse produto não substitui a descoloração e a coloração que fixa mais assim. Mas eu acho que é uma ótima opção. E as cores eu acho que ficaram legais, se a pessoa tiver o cabelo, sei lá, descolorido por algum motivo, for uma pessoa que tem luzes e que, ah, quer me experimentar como é que eu ficaria de cabelo colorido, também ficaria legal, porque aí ele sai, ele vai ficar com a cor um pouco mais viva. E, mesmo assim, sairia em pouco tempo. Mas eu achei bem legal e eu acho muito válido pra quem quiser testar. Bom, ajuda, né? Porque vocês vivem me perguntando sobre se tem que descolorir, se tem alguma tinta que não precisa descolorir. Esse não fixa permanentemente, assim, ele desbota bem mais rápido, bem mais rápido. Tanto que o azul, ele durou uma lavagem. Na segunda, eu acho que já não vai ter mais nem resquício dele. Mas já é melhor do que nada. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no meu canal. E tem o meu perfil no Facebook para vocês curtirem. Tem a minha página... Não, é o contrário. Tem o meu perfil no Facebook para vocês seguirem. E tem a minha página para vocês curtirem. E tem o Instagram. E também eu vou deixar aqui o Instagram da Jo, que é uma ótima cabeleireira. Eu não falei pra vocês, mas ela é a embaixadora da L'Oreal aqui no Brasil. Então, ela é muito legal. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo. Até o próximo vídeo. E um beijo.